Diga, fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3Dus com mais 5 minutos de guerra e aqui eu já falei aqui nesse canal aqui do Dixit, já falei como dar dicas boas, como dar dicas, as dicas que eu acho que não são muito legais, que tiram pouca diversão, tem aí inclusive aí na descrição aí o link pra esses vídeos, mas hoje aqui eu vou falar pra você de 5 variações nas regras que você pode usar no Dixit aí pra deixar ele com uma rejogabilidade maior, pra incluir melhor novos jogadores, pra dar uma compensada quando você tem pouca gente jogando, ficou curioso, gosta de Dixit? Então não perca aí depois a vinheta! Bom galera, vou falar aqui de 5 variações, a primeira ela é muito simples, ela é pra quando você tá jogando com pouca gente às vezes com 3 ou com 4 jogadores, né? A dica é, você pega, quando você pegar as cartas de todo mundo você pega algumas cartas do deck a mais e mistura ali, tá? Lógico que depende da versão do Dixit que você tá jogando, né? Se for a Odisseia, você pode fazer isso até com mais gente, né? Mas na versão clássica tem que ter no máximo 6 cartas que é a quantidade de fichinhas que você tem, né? É muito engraçado assim, muitas vezes aquelas cartas que vêm do deck, né? São aquelas que não tem nada a ver, né? Mas às vezes acaba vindo assim uma carta que bate direitinho com a dica, né? Então acho que ajuda a criar ali mais opções, né? Às vezes quando você tem pouco jogador se tem pouca carta pra votar, acaba ficando meio complicado. Então a primeira dica aí, muito simples só tem pouco jogador adiciona ali, certo? Bom, a segunda variação é uma que é até bem famosa, né? Que seria o tema da rodada. Então essa daí é boa pra você aumentar a rejogabilidade aí com o mesmo grupo, né? Porque às vezes fica, às vezes, meio viciada, aquelas mesmas cartas, aquelas mesmas dicas, né? Então assim, o que você faz? Você determina um tema da rodada. Por exemplo, ó, nessa rodada aqui só pode dar dica com nome de filme, ou cantando uma música, ou fazendo gesto, ou barulhinhos, né? Toque-toque, nheque-nheque, recorreco, sei lá, alguma coisa assim, né? Coisas que não são palavras, por exemplo, né? Pode ser, por exemplo, sei lá, o nome de comida, o nome de uma personalidade, né? E aí, assim, com isso, cada rodada, né? Você tem que se virar ali com pistas de coisas diferentes, né? E aí, assim, você pode tanto, sei lá, em cada rodada, um jogador diz qual que vai ser o estilo da dica, né? Ou você pode fazer, por exemplo, né? Eu vi aí na internet, nada, assim, muito diferentoso, que valesse a pena ali fazer, botar um link aqui, mas você pode fazer umas cartinhas, alguma coisinha assim, né? Que você tira uma e aleatoriamente, né? Vira o tema ali daquela rodada, né? Então, essa aí é bem legal para aumentar a rejogabilidade, tá? A terceira variação é principalmente quando você está jogando com crianças menores ou pessoas muito iniciantes que, às vezes, podem ficar travadas com as cartas que tem na mão, né? E essa dica, essa variação é simplesmente você deixar a pessoa trocar cartas, né? Então, essa aí eu recomendo principalmente para crianças pequenas que podem ficar meio travadas, às vezes, né? Se perceber que está travada, aí você pode criar uma regra ali, que pode trocar uma carta por turno ou, de repente, quando você quiser, você pode trocar a sua mão inteira, né? Então, isso aí ajuda, digamos assim, a dar uma acessibilidade para a criançada. Bom, a quarta variação é uma que é bem legal. Ela dá um twist ali na forma que você dá as dicas, né? Então, como que funciona? Ao invés de você dar a dica e as pessoas te dar, assim, escolherem as cartas de acordo com aquela dica, é assim, você escolhe a sua carta e as pessoas te dão a carta delas antes de saber a sua dica. Daí você vai pegar e vai olhar e você vai dar a sua dica já sabendo das cartas de todo mundo. Essa é bem legal, porque você sabe que você precisa ter pelo menos uma outra carta que tenha a ver com aquela sua dica, né? Ou mais de uma carta, ou, de repente, se todo mundo concentrar na outra carta, se você der uma coisa que só a sua carta tem, você vai perder a rodada também. Então, essa mecânica das pessoas darem as cartas e você olhando todas dar a dica dá uma boa diferenciada aí na forma de dar a dica, né? Então, para quem aí já está calejado no Dixie, fica como uma variação aí para experimentar. É bem legal. E, por fim, a quinta variação é uma mecânica de ketchup, né? Não tem nada a ver com aquele negócio que bota no hambúrguer, não, ketchup. Não, ketchup a gente fala que é quando, para a pessoa que está perdendo, ter oportunidade de se recuperar na partida. Como que é essa mecânica? Você deixa que a pessoa que está por último, ela possa colocar duas cartas, né? Ao invés de uma, né? Então, inclusive, quando ela está dando a dica, né? Então, isso daí, digamos assim, vai dar mais oportunidades para essa pessoa pontuar. Isso aí pode ser bacana também, principalmente quando você tem pouca gente e você também quer aumentar a quantidade de cartas no meio, né? De repente, você pode até falar assim, ó, quem está por último tem direito a ter, sei lá, duas cartas a mais na mão, coloca duas cartas, entendeu? Que aí você aumenta a chance daquela pessoa pontuar, né? E, com isso, a chance também dela se recuperar na partida. Se ela se recuperar, outra pessoa, né, na mesa que tiver por último, passa a ter esse direito de colocar as duas cartas, né? Então, uma mecânica legal aí, que também, às vezes, a pessoa vai ficando para trás, vai dando aquela desanimada ali na partida, né? Isso aí fica sendo uma forma aí de dar aquele incentivo a mais. Ah, você está por último, mas você tem direito aí de tentar se recuperar, a pessoa dá aquela animada. Certo, pessoal? É isso daí. Essas foram as cinco variações de Dixit. E aí, já experimentou alguma? Como é que foi a sua experiência? Vai experimentar? Experimenta lá, conta para nós. Manda aí nos comentários. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Ativa aí esse... Essas cinetazinhas aí, para te avisar e tudo mais. Todas essas coisas aí, né? Então, abração e até o próximo vídeo. Tchau.